Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Trader hoje na área, já deixa seu like aí, galera, olha aqui, 63 mil dólares o cara jogou no lixé, meteu no bolso, ele quis nem saber, então quer dizer, eu pensei que ia ser só o sardinha, mas não, tem muito aí, teve alguns aí vendendo os valores em alto, por isso que deu essa retração aí, só que pode ser um pullback, eu não torcer que seja um pullback, por que pessoal, rompeu essa região aqui muito forte, tá? Eu pensei que ele não ia romper de primeira, ele rompeu, ó, rompeu, agora ele tá pagando o que? Apagou o pullback, só que aí voltou pra dentro do canal, né? Aí agora tá nessa região do pullback aqui, uma região muito forte, muito forte essa região aqui, então vamos torcer aí que agora ele retrai, mas teve alguns aí que vendeu, né? E eu pensei que ia ser só o sardinha, mas teve alguém aí que entrou pesado, só que a maioria tá comprando, né? Então o importante é isso aí, então já deixa seu like, inscreve no canal, porque a gente tem novidades aí, trazendo pra vocês aí, quem fica até o final aí, galera? Pra vocês verem onde é mais negociada a nossa moedinha Baby Doge, e olha aí, 1 milhão e 477 mil holder, né? Não para, não para não, é o que eu falo, cada dia essa moeda aqui surpreende a gente e muito, hein? Então, meus amigos, olha aqui, aqui a gente tá olhando a Comarticap, né? Olha aí, tá nessa regiãozinha de briga aí, tá? No gráfico aí de 1 hora, porque teve muita gente que fala, ah, meu gráfico tá diferente, pessoal, você esquece de olhar, a maioria olha em gráfico de 5, 10 minutos. Esse gráfico, pessoal, vocês vão olhar só pra quem opera day trader, pra hold, pessoal, é de 4 horas em diante, eu tô colocando uma pra gente ver melhor aqui, mas geralmente é de 4 horas em diante, ou dias. Então, ó, tá, pode ver que tá brigando nesse suportezinho aqui, ó, na Comarticap aí, e nas últimas 24 horas aí, 47% de alta, hein? Que que é isso? Olha aí, mais de 47%, ó, ó, o volume de comprada aí a nossa Babyzinha, que que é isso essa moeda? Só que a Comarticap não atualiza, ó, isso aqui já faz tempo, eles não atualizam, acho que é briga contra a Baby, que não é possível. O volume de capitalização do mercado também aqui, ó, era pra atualizar, não atualiza. E se vocês verem, a maioria é só a Baby, as outras e tudo, tudo atualiza. Por isso que eu gosto de olhar na Comarticap aí, ou na CoinJack, você vê mais notícias aí. Tô trazendo pra vocês aqui porque muita gente, 99% quem tá iniciando, só conhece esse site aqui, né, então pra vocês tá entendendo melhor. Então, vamos entender melhor. Pessoal, você que tá iniciando e quer comprar a Baby Doge e não sabe como fazer, tem um link abaixo do nosso vídeo aí, tá? Abaixo do vídeo aí, só clica aí. Aqui é o site da Baby Doge, tá? Os exploradores pra vocês verem aí, compra, venda e tal. Comunidade, que é o Twitter, tá? Twitter, é... Telegram, tudo vocês vão ver aí. E a vida da moeda, tudo que a moeda faz aqui, ó, o ETPP. E os contratos, ó, Ethereum, tá? Tem do Ethereum. E aqui você pode tá vindo aqui pro BNB, tá? Pra rede Binance Smart Chain também aqui, ó. Já foi pela Certique, tá? Então, muito bacana. E agora, pessoal, qual que é a que mais em 24 horas aí movimentou? Olha aqui, ó, emparelhamento aí. Qual que mais volume em 24 horas, quais que mais movimentou? Gateway que eu tenho aí, ó. Que eu coloco abaixo pra vocês. Cadastro lá, fica muito mais fácil de vender e tudo. Muita gente também faz pela PancakeSwap, só que assim, não tem como vender no automático. Se uma moeda der se estoura, de madrugada você não consegue deixar programado, né? E aqui eu posso sair, pode dormir, pode fazer o que for. Se atingir meu alvo, a própria corretora lá tá programada pra vender no automático, beleza? E depois a BitMart e a WebGlobal, ó. Então, quer dizer, a maior concentração aí de BabyDodge, que é movimentação, qual corretora? Gateway, tá? Então, a Gateway tá sendo uma das pioneiras. Por isso que eu falei pra vocês, foque na Gateway, beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, deixe seus comentários aí, e deixe seus comentários aí nos vídeos aí, porque eu sempre tô lendo e comentando pra vocês aí. Então, vamos ver aqui, ó. Olhe pra você ver essa, essa queda aí. Que derretida, hein, pessoal? Da onde que veio aqui, ó. Só que nós temos um porém, tá, pessoal? É grafo de uma hora, não terminou ainda. Provavelmente, vai ter, tem de vir aqui, ó. Que aí, um pullbackzinho nessa região. E aqui, torcer que pegue o embalo de novo. Então, pessoal, a corretora que mais movimenta é a nossa Gate U. Valeu? Então, não perca tempo, pessoal. Essa moeda aí, olha aí, é 1.477.000 holder. Não perca tempo. Vai ter muita novidade. Quem segurar essa moeda vai ganhar dinheiro. Vai beber água limpa. Beleza? Falou! Um...